E aí, pessoal, beleza? Vocês viram que eu coloquei um post aí pra vocês sobre mil dicas de vendas. Eu vou completar as mil, tá? E sempre que eu te puder, eu também vou fazer um vídeo complementar. Então segue o primeiro. Pra completar essa dica de quanto mais contatos você fizer, mais contratos você tem, começa fazendo o seguinte. Pega a sua lista de contatos, os seus prospectos, separa 10 por dia e tenta fazer contatos por telefone com 5. De manhã e 5 pela tarde. E aí você vai ver como isso vai começar a te dar resultados de visitas, de reuniões e a partir daí começar a surgir novos negócios. Isso fora tudo que vocês já fazem. Fora os contatos que você já tem no dia a dia. Mais 5 telefonemas pela manhã. Não vai te custar muito tempo. Questão de 20 minutos você faz todos. E mais 5 minutos, mais 10 ou 20 minutos à tarde você também consegue fazer e marcar novos encontros, novas reuniões, novas apresentações de negócios e por aí muito mais novos contatos. Beleza? Combinado? Valeu! Obrigado. Obrigado. Obrigado.